Rodrigo, você tá me deixando nervosa, Rodrigo. Olá, tem uns vindo com escudo, Rodrigo. Rodrigo, salve, Rodrigo. Fala, caralhinha. Fala, meu bem. Hoje, mamãe e Rodrigo... A gente tá aqui com o Plants vs Zombies. Plants vs Zombies. Então, olha só, vamos lá. Vai começar comigo. Vai começar com o Rodrigo. Ele tá se achando, sabe tudo. Vamos lá. Eu pôs uma florzinha. Já pôs uma florzinha. Lá. Por outra, né, que ela ajuda bastante. Ela ajuda bastante. Tem bastante solzinha, você precisa ver o sol. E olha lá, já começou. Ô, meu filho, você sabe que eu tenho essa bomba. Ai, Rodrigo, espero que você não perca, hein. Uma, não quero perder. É, espero que você não perca. Ó, coloquei um óleo pra tirar e uma bomba. Isso. Pode colocar esse? Ué, você que sabe, não é? O jogo é seu. Eu vou colocar ele bem protegido ali. Hum. Não é? Ai, Rodrigo, cuidado. Cuidado, eu não quero ver você perder, garotinho. Eu sei, garotinho. Garotinho, você vai perder o sol, garotinho. Não, garotinho. Quase, quase. Adubo, sol, sol. Você não vai colocar ninguém pra tirar nele? Ô, meu filho. Ô, meu filho. Tem que ter alguém pra tirar no de cima aí, meu filho. No de cima, meu filho, rápido. Ih, Rodrigo, eu tô achando que você vai perder, cara. Adubo, adubo. Usa o adubo. Adubo. Ai, rápido. Mas qual é o meu? Ele vai roubar o sol. Ele tá roubando o sol. Pega outro adubo. Ai, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. É. Tá pensando que é fácil, não tá com o zumbi? Não é fácil, não, viu? Hum, vou fazer um batirá aqui, né? Que motivo é só de água. Eu salvamento chegando aqui. Ó, ó. Ele vai começar a tentar roubar seu sol de novo. E eu que nem vejo a maior quantidade de zumbis ainda. Ou seja, é difícil. Olha lá, bateu aqui. Ó, adubo, adubo. 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 Eu vou pegar. E aí? Ih, ela roubou o sol sol. Ó, meu filho. Isso aqui. Ah, não tá fácil. Aham. Tem que ser o mais difícil, não. Tá fácil. Você vai deixar esse sol aí? Não. Cara, pega esse sol, garotinho. Um aqui. Por outro aqui. E a dupla. Ai, ai, ai. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Ih, uma grande horta de zumbis se aproximam. Ih, ó. Vou te dar uma dica. Usa o adubo nesse aqui. Nesse? É, nesse. 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 No de cima. No de cima. No de cima. Não, não, não. De onde? Isso perdeu no sol. Nesse? Na frente. Nesse? De cima. Isso. Nesse? Não, na frente. Esse? Isso aqui. Aí. Solta, solta. Olha lá. Porque ele taca pro das outras... Das outras minhas também. Olha, Rodrigo. Foi difícil, hein? Foi difícil? Não, né? Isso tá sendo. Ainda tem... Tem um zumbizinho aí pra você acabar com ele ainda. Nossa, que difícil, Rodrigo. Quando eu for jogar, eu vou jogar no modo acelerado. Que fica muito mais difícil. Olha. Liberou um novo personagem. Uma nova plantinha, é. É o bumerangue. É o bumerangue. Ah, não, não. Ah, agora é minha vez. Na velocidade acelerada. Que é porque eu gosto de muita aventura. Que é porque eu sou muito boa nesse jogo. Pode ser aqui dentro. Eu ia ficar com medo. Não podia... Ah, gente. Olha lá, ó. O botão turma acelerado. Acelera o jogo. Só as plantas e zumbis mais rápidos. É isso mesmo que eu quero. Ah, e esse daqui, ó. É o que já aparece aqui, ó. Ele vai aparecendo aqui, ó. Eu não tenho como escolher. Então eu vou colocar esse aqui. Ô, vem cá. Esse aqui aqui. Esse aqui eu já vou colocar aqui. Esse daqui eu já vou colocar aqui, já. Esse aqui eu já vou colocar aqui. Vai, gente. Aparece mais gente. Não. Aparece mais gente. Tô precisando de mais gente, rapaz. Vai, até. O quê? Eu vou ver, gente. Aonde? Até. Calma. Calma, Rodrigo. Calma. Aqui tá muito acelerado, Rodrigo. Se eu quiser despausar é só apertar. Mas eu gosto é de emoção. Eu gosto de emoção, gente. Ih, acho que vou ter que usar uma... Uhul. Usei um adubo. Porque a coisa ficou feia ali pra mim. Ó, vou usar esse aqui. Pá. Ó. Ganhei mais dois adubos. Usa um monte de moedinha. Tá de fora. Tá de fora. Vou ter que usar um adubo ali. Mas por que que meu adubo não funciona naquele ali? Ai. Ai, não, Rodrigo. Rodrigo, tô preocupado, Rodrigo. Ai. Consegui. Ufa. Quase. Quase. Ele quer cérebro. Quase. Tem assistência. Ele quer cérebro. Meu cérebro não. Meu cérebro não. Meu cérebro não. Mãe. Ó. Ganhei com o pé nas costas. Sabe o que significa ganhar com o pé nas costas? Ganhei com muita facilidade. O que você é? Opa. Já tenho errado. Eu quero ficar no meu lado. Minha malueta. Uou. Minha malueta. Agora desabilitou os poderes. Uhum. Desabilitou lá de rápido, choque e enxerga. Uou. Mãe. Então vai. É o jogo. Ai, desculpa, 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 desculpa. Ó. Aperta aqui. Vamos nessa. Pode passar, pode passar, pode passar. Apera aí. Vá. Acelerado sim. O sol vem mais rápido. O Rodrigo não quer deixar eu colocar no acelerado. É tão mais legal. Aê. Ó lá, o sol vem bem rapidinho, ó. Você tirou no acelerado, você me enganou. Colocou no acelerado. Ó lá, que tranquilinho. Ó, você precisa pôr alguém aqui pra coisar aqui. Olha a bombinha. Não, a bombinha só até ele chegar lá, a bombinha não tá... Ai, vai armar agora. Iá. 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 Não vou falar nada. Vou deixar o Rodrigo colocar o que ele achar melhor. Ui. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. Iá. Você tem que pôr alguém pra tá caindo, Rodrigo. Maravilha. Você pôr um girafol, um girafol. Eu vou ter gelo. Mas o gelo não mata ele. O gelo ficou um girafol. Ai, meu filho. Garotinho, garotinho. Precisa de alguém pra tá caindo em cima, garotinho. Eu vou ter um girafol. Ó lá, garotinho. Garotinho, nesse, garotinho, nesse, garotinho. Ô, garotinho. Tô com cada sustação aí, garotinho. O que você tá fazendo? Eu não fui dar celerado. Mas não tava já acelerado. Ai, 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 ai. E agora? E agora, Rodrigo? 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 Não é possível, Rodrigo. Eu tô ficando nervosa. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Isso, desce, desce, desce. Aê. Aê. Menos mal, né, Rodrigo? Menos mal. Rodrigo? Você tá me deixando nervosa, Rodrigo. Olha lá, tem uns vindo com o escudo, Rodrigo. Rodrigo, só, Rodrigo. Vai, vai. Ufa. Por pouco, por pouco você não perdeu o sol. Por pouco, Rodrigo. Por pouco, Rodrigo. Por pouco, Rodrigo. Rodrigo, eu tô ficando nervosa. Rodrigo, olha lá a plantinha. Você encontrou um broto. Deixa esse broto pra lá. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Ai, Rodrigo, vai, Rodrigo. Rodrigo, eu quero ver quando vira um monte de zumbi. O que você vai fazer? Rodrigo, eu tô um pouco preocupada. Por quê? Porque olha o tanto de zumbi que vem vindo. Rodrigo, adubo, Rodrigo. Rodrigo, pega o adubo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. O sol, Rodrigo, o sol. O sol, o sol. Rodrigo, o que você tá fazendo? Sorte que você tinha esse adubo. Porra aqui em cima. O que é? Eu acho que você precisa de alguém aí. Porque eles vêm vindo um monte ali. Não sei nem. Nossa, ainda o boomerang, ele deu uma... É, mas é porque ele vai e volta. Ele vai e volta. Porque ele bate várias vezes, né? Ah, Rodrigo. Até que foi fácil, não foi? Não, não. É que foi o mais difícil. Mais difícil. Ah, uma cabeçona de zumbi. Rodrigo, eu acho que por hoje, assim, pra mostrar as nossas habilidades. Tá bom? E aí? Mas é gostado! Veja, gostado! Então, deixe nos comentários, se inscreve no nosso canal. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!